Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas Que invade meu coração Lágrimas Palavras A alma Lágrimas A pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei o que te entendi E entre outras coisas Eu choro Por ti Falta seu sonho Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas Seu perfume Porque já sei o que te impedir E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as rosas Por que não quero estar aqui Por que não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei o que te impedir E entre outras coisas Eu choro por ti Eu choro por ti Choram as rosas Choram as rosas Choram as rosas Choram as rosas Fui Que eu từng